Eu sou cingano e nevo a vida cantando, minha vida é viajar Por onde eu passo a cingana na garupa, vou gritando pa, pa e pa pra descansar Arma a barriga lá na beira da cascada, erro a rede lá na mata e começa a avançar Oi, ciganinha, vamos viver viajando Oh, minha linda cigana, eu sei que tu ama esse valente cigano E olê, e olê E olê, e olê, e olê, e olê, e olê, e olê Oh, ciganinha Na minha viagem trago na minha alcagem Muitas coisas pra vender Carreco, horror e um papagaio louco, fala muito e sabe ler Venendo o trono, trocando o cavalo bom Mas só esse coração, ninguém posso vender Oi, ciganinha Oi, ciganinha Você sempre lendo sorte Vamos nos retirando, nós vamos andando até a hora da morte E olê, 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 e Legenda Adriana Zanotto